Olá, meus náticos! Domingamos por aqui, vamos de uma rotina capilar, uma semana a casa de mamis, sem poder lavar o cabelo. Aí eu descobri que amanhã tinha uns produtinhos aqui e resolvi fazer uma reconstrução nos fios. Gente, o cabelo estava precisando. Essa raiz clara está me agoniando, mas vamos lá, né? Bom, eu vou aproveitar e usar esse shampoo que amanhã falou que é muito bom, bem baratinho. Acho que ela comprou um tacadão, acho que ela pagou 12 reais nesse kitzinho. E ele é um shampoo bem nutritivo. Queratina e máscara, né? Então vamos lá começar. O shampoo, ele é bem nutritivo e é um shampoo aprilado. Pra vocês que fazem progressiva, usa shampoo cremoso, não shampoo transparente, tá? Porque aí a gente conserva mais nossa progressiva. Cabelo devidamente lavado, eu lavei mais ou menos umas 3 vezes, né? Raiz bem clara, como vocês estão vendo. Vamos lá pra nossa queratina da Humidificar. Ela é um fluido reconstrutor de fios e foi criada especialmente para regenerar a fibra capilar, fios danificados, por ações de produtos químicos usados em alisamentos, tinturas ou devido às ações do tempo, tá? Ela é uma queratina em gel e eu passei em todo o cabelo e vou deixar agir por mais ou menos uns 10 minutinhos. Vamos para a nossa máscara de hidratação, né? Que é a máscara reconstrução intensiva da FioRestauri. A linha foi desenvolvida para restaurar os cabelos danificados, pois repor queratina perdida, favorecida, rápida reparação da fibra danificada, tá? Eu passei aí, mexe a mexe, como vocês viram. Eu deixei agir por mais ou menos mais 10 minutinhos, tá? Ela contém queratina hidrolisada, aminoácido de trigo, provitamina B5 e silicone, tá? Para vocês que tem esse negócio de não pôr, não pôr, não pôr, não pôr, não pôr, não pôr. Tem silicone, tá, gente? Então, ela não é liberada, tá? Para cabelos danificados quimicamente tratados. Deixei agir por 10 minutinhos e enxaguei. Aí já estou já desembarassando, gente, o cabelo fica uma seda. Agora, meu protetor térmico, que não pode faltar, e a água está abusando, passando o protetor térmico, desembarassei o cabelo todo, né? E fui para a escovação. Gente, como eu ainda estou com o meu bracito ainda machucado, né? Não me recuperei ainda totalmente, então eu não consegui escovar meu cabelo do jeito que eu escovo. Então a raiz acabou ficando ainda um pouco inchadinha, tá? Então eu só fiz secar porque eu não estava conseguindo dobrar a escova, manusear a escova para poder secar o cabelo direito, né? Mas valeu super bem, né? Como tem mais ou menos um mês e 15 dias que eu fiz a progressiva, então eu não prancho meu cabelo, só quando mesmo eu faço uma reconstrução. Como esse dia foi dia de reconstrução, eu escovei e pranchei o cabelo, tá? Mas na hora da prancha, eu pedi para minha mãe fazer isso porque eu não estava aguentando de dor. Então quando eu fui pranchar o cabelo, já foi totalmente à noite e não deu para gravar. Mas fomos aí na força da dor, porque estava doendo muito fazer esse movimento, né? Mas eu consegui secar o cabelo todo e parando toda hora, tá? Mexendo, parando para poder terminar de secar o cabelo. Para vocês verem aí, cabelo bem sequinho, tá? Eu vou passar um reparador de pontas, que é de lei, porque eu ainda não sabia se eu ia escovar ou se eu ia pranchar o cabelo ou não. Mas decidi pranchar depois, tá? Então passei o reparador de pontas e fiz a minha velha toca. Bom, menina, você já viu o cabelo. O resultado foi esse. Eu gostei muito dessa restauração, tá? E gostei também da queratina. Ela é maravilhosa e é bem baratinha. Eu acho que foi R$10,00, eu fui R$12,00. Não gosto desse, não vi direito o preço. E a máscara de hidratação foi mais ou menos uns R$23,00. Deixou o cabelo bem brilhoso, bem macio, tá? Fez uma reconstrução total. Não sei o que foi que houve nessa parte aí atrás que a toca deixou meu cabelo desse jeito, tá? Mas aí também já foi no outro dia. Eu acho que porque eu fiquei virando, desvirando a toca a noite toda, né? E ele ficou assim. Mas ele tá bem reconstruído. Gostei muito, tá? Ficou com brilho, uma maciez sensacional. Essa aí foi minha rotina, tá? Do meu domingo pra segunda, né? Que eu já tava indo viajar, voltar pra casa. Mas valeu, super a pena, né? Deu um up no cabelo. E o cabelo já, a terceira lavada já, e já desbotou bastante a cor. É isso aí, meus amores. Se gostou, dá like, se inscreve no canal. Ative esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. E eu vou pintar esta raiz que tá super clara. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho